Saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vamos começar os nossos trabalhos de hoje à noite aqui no nosso IB Compulsos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá a noite de hoje? Quinta-feira, dia de caranguejo, dia de camarão, então vamos aqui começar a nossa preparação pra depois a gente correr ali pra pegar o restinho, né? O restinho do caldinho ali do caranguejo, o camarãozinho, que é, os camarões saem um pouquinho mais, tá? Eles saem um pouquinho até mais tarde, mas hoje é dia, hoje é dia de a gente molhar as palavras, já começar a esquentar os tamborins para o nosso sexto de amanhã. Então, muito boa noite, estamos aqui com vocês, vamos bater um papo sobre algumas questões, corrigindo aqui o nosso simulado, pra que você possa ter uma preparação para tudo aquilo que está no nosso radar. Olha só a ruma de coisa que nós temos aí preparado pra vocês E, gente, tenho um conselho a dar pra vocês, eu fico no coração, pra quem conhece um pouquinho do trabalho do professor Bruno Marques, pra quem já sabe como é os meus posicionamentos, tá? Eu sou muito transparente, muito direto, tá? E por isso que a gente casa também aqui com o IB Compulsos, por isso que a gente entende e é abraçado também pelo trabalho, tá? Por quê? E aí, meus amores, a gente tem aqui, tá? Um monte de coisa pra gente trabalhar, um monte de coisa pra gente ver com relação à parte de idade, porém, Ednardo, te dou já essa resposta, tá bom, pessoal? Você tá muito, muito, posso ter inclinado, né, a essas perguntas, mas eu já já dou a palavra pra vocês. Meus amores, a onda tá quebrando, tá? Quando eu tô dizendo a onda tá quebrando, o que eu quero dizer com isso? Nós temos até 2025 uma onda muito grande com relação a concursos públicos no estado do Ceará e as adjacências com relação à área do magistério, que é a nossa área. Depois de 2025, gente, infelizmente, o que a gente vai ter? O velho bandeirinha, bandeirão, quem pega é F do Cão. Então, a gente vai dar uma parada nos concursos, vai continuar o ritmo normal. Bruno, o que é o ritmo normal? De dois em dois anos, de três em três anos, a gente vai ter um grande concurso, tá? Repito, um grande concurso. Então, nessa situação toda que a gente tem, você precisa acelerar, você precisa qualificar a sua preparação, porque ainda esse ano, você pode ser efetivado em uma rede pública, tanto no estado do Ceará, quanto nas regiões vizinhas ou em qualquer outra parte do território nacional que assim você queira. Basta você se qualificar, começar a se preparar e não depender das sortes. Bruno, sorte passa em concurso? Sim, assim como também a preparação, tá? E o que é mais viável? Você contar com a sorte ou com a preparação? Com a preparação. A sorte é que ninguém ganha na Mega Sena. Tá bom. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou doido para ganhar na Mega Sena. Eu só tenho um problema, eu só não jogo. Então, fica mais difícil, tá? Então, a gente tem um monte de coisas preparadas no radar para a formação de vocês. A gente tem aqui, tá? Os concursos estão passando aí? E aí, galera que está no meu pack aí, por favor, tá? Volta lá primeiro para a gente falar dos concursos que ainda estão abertos, que vão se abrir, tá? Olha só, a gente tem já no monitoramento. A gente tem aqui, tá? Pacatuba, temos Nova Olinda. São cantos distintos. São, tá? Mas o que eu digo para você? Se você puder arriscar, se casar com o teu problema de vida, faça concurso aonde você conseguir. Porque o importante é você ter algo fixo. Ficar hoje. Hoje eu estava conversando com a professora das minhas filhas, tá? A chamada, não sei se vocês viram a chamada que eu fiz no Instagram. Eu estava com as minhas filhas, tá? Então, toda vida eu deixo elas, eu pego uma coisa que eu gosto muito, estar perto delas, aproveitar e qualificar muito esses momentos. E hoje eu estava conversando com a professora das minhas filhas, que ela, inclusive, foi aluna aqui do eBay, passou em concurso, tá? E ela falando, Bruno, olha, tudo que me chame logo, porque tá muito difícil, cara, tá muito difícil, exigência muito pesada, tal. E eu disse para ela, olha, massa, tá? A escola privada, ela te dá alguns benefícios que a escola pública não te dá, certo, tá? E ela te prepara para algumas coisas que a escola pública não te prepara, beleza, tá? Mas a escola pública, ela te dá uma carreira, uma ascensão que a escola privada não vai te dar. E a seguridade de você poder, inclusive, tá? Fazer um mestrado, um doutorado, galgar outras possibilidades para além das salas de aula, que é o nosso foco principal. Então, tudo isso está embebido dentro da carreira pública, tá? Sem contar que quando você fica um pouco mais maduro dentro da rede privada, você já está obsoleto. E dentro da rede pública, não. Você, pelo contrário, você é muito bem quis, porque você tem já uma caminhada, e isso é responsabilidade. Isso diz respeito a muita coisa com relação à escola pública, tá? Então, por favor, fique de olho nessas possibilidades. Temos aí Pacatuba, temos aí Nova Olinda, tá? Nós temos aqui Monsenhor Tabosa Varjota, pessoal lá do meu norte, né? O meu querido norte, eu que sou de Sobral, tá? Temos aqui também Chorozinho, Chorozinho, Kixeramubim, Kixeramubim, a grande terra do nosso Antônio Conselheiro, Kixeramubim, tá? Temos ainda o Bajar, e o Bajar é isso? Não, o Bajar é parar por aqui, parou por aqui. Olha o meu dedo, tá dando para por aqui, porque o Bajar... Aí, os gatilhos emocionais, entendeu? O Bajar, os gatilhos emocionais, a gente vai se lembrando da época das faculdades, das aulas de campo, Bajar... Bom, enfim, vamos embora, tá? Maracanau, Maracanau está previsto, sim, para o próximo ano, 25, tá? Maracanau, então a gente também tem a preparação. Então, a gente vai começar a observar também que não é de agora, mas o Maracanau também está no radar. Camusim, esse aí promete. Camusim, o pessoal aí da região norte não pode perder. Assim como o pessoal da região sul não pode perder ali, a Nova Olinda, o pessoal da região norte não pode perder Camusim. O pessoal que é do sertão central não pode perder Kixeramubim e aqui na região metropolitana não pode perder nem Pacatuba e Maranguá, porque é aqueles que de fato estão no radar, tá? Tudo isso aí, por quê, gente? Porque a gente tem aqui um grande trabalho dentro do IB Concurso, que é uma plataforma que, na verdade, vocês conhecem como uma plataforma, mas é um curso também presencial, que já existe há mais de 10 anos, então, consolidadíssimo, tá? Aqui na região sul do Ceará, então você não pode ficar de fora. Eu estou falando aqui na região sul do Ceará porque eu tenho muitos alunos que são do IB e que também são das regiões próximas ao Ceará e que fazem concurso aqui no Ceará. Então, vocês também, fica à vontade, a casa de vocês, coração de mãe, e vocês vão estar dentro de uma das melhores, um dos melhores estados para trabalhar, que é um estado que investe, independente da rede, que investe muito em educação. A gente tem hoje, por exemplo, o trabalho na célula de cooperação com os municípios, e hoje a gente tem um investimento muito grande em formação continuada em todos os municípios do estado do Ceará, com a parceria junto ao governo do estado do Ceará, então isso faz muita diferença, tá? Então, não perde. Vaz Alegre! Meu Deus do céu, Vaz Alegre. Rapaz, vocês tiraram hoje só para me dar gatilho emocional. Vaz Alegre. Vaz Alegre. Outro canto que me dá gatilho emocional também. Ih, Gijoca, Gêrico Acuário. Um beijo, Gijoca. Ô, meu Deus do céu, Gijoca é o pior canto para você fazer concurso que existe a Gijoca. Por quê, Bruno? Porque você vai sempre ficar naquela, se você vai para a praia ou se você vai dar aula. Todo dia você vai querer um atestado médico para poder faltar, para poder ir para a praia, porque bem pertinho é Gêrico Acuário, lógico, tá? E aí você sempre vai ter essa história. Vou para Geri, vou dar aula. Vou para Geri, vou dar aula. É que você fica meio tenso, mas primeiro tem que dar aula. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Então, vai dizer a minha avó. Então, por isso você não pode perder, tá bom? Então, gente, é sobre isso, tá? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar batendo esse papo com vocês. E, lógico, também ter essa oportunidade, tá? Com mais, só esse ano, mais de 200 alunos aprovados, aprovadas, nos vários sertões na área do Magistério. Você tem aqui, primeiro lugar em Barro. Volta aí, ó, primeiros lugares, tá? Primeiro lugar em Granja, primeiro lugar em Barro, aí ó, primeiro lugar em Barro. Então, o que mais? Banca UPA lá, tá? Universidade Patrativa da Sarec, que está vindo com muita força. Então, grande em primeiro lugar. Olha só que maravilha, tá? A Carla... É, Carla não, desculpa. Aline Carvalho, tá? Temos Granja, tem aprovação também em Abaiara. Temos aprovação também em Guadu. Temos aprovação numa ruma de canto. E eu acho isso uma maravilha. Mostra a seriedade do IB com vocês, com as parcerias. Se não é qualquer pessoa que chega aqui do IB, não é qualquer doidinho dos pão que vem pra cá pra bater o papo com vocês. Porque, obviamente, a gente tem que ter uma qualidade no nosso trabalho, no nosso serviço. E eis a gente aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar aí. Tá aqui nosso Ionaldo, tá? Nosso parceiro que está conosco aí. É um maravilhoso, meu dono, meu patrão. Eu tenho um respeito pro patrão. O pessoal aí é forte, a empresa é forte. Nossa programação, meus amores. Quem está conosco aqui e vai se preparar, nós estamos montando, tá? Um programa muito especial, que é a Didática do Zero. A Didática do Zero, por quê, Bruno? Porque eu sei que tem muita gente, cada vez mais, lógico, eu rodo aqui o Estado do Ceará, eu rodo muitos cursinhos, tá? Na capital. E assim, o público está se renovando. Tem muita gente saindo agora da academia, tá? E tentando, acertando, aproveitando essa última onda grande de concursos, tá? E a galera que não tem tanta firmeza, sim. A galera que está saindo da faculdade, a gente sabe que faculdade é uma coisa, o campo é outra, o concurso é outra. Então, a gente tem que saber balizar esses assuntos. Então, a gente vai estar com o curso 0, 0, 0, Didática do Zero, 10 encontros de Didática do Zero, falando parte de legislação, a parte principal dos conceitos e dos processos educacionais. Para que você possa, a partir de então, ter a base para que você possa pleitear qualquer certame na área do magistério. Então, é esse compromisso que a gente vai trabalhar com vocês. Olha, você não vai olhar agora, tá? Para uma questão de Valon, Bigó, SPAG e saber o quê? Saber nada, porque na faculdade, infelizmente, é muito longe. Você não vai olhar para uma questão sobre teorias de aprendizagem ou tendência pedagógica boiando, porque você não sabe do que eles estão falando. Não, aqui a gente vai pegar nas suas mãos e dizer, olha, isso aqui tem a ver com isso aqui. Isso aqui que você até viu na faculdade, mas você não viu a luz de certame, a luz de concurso público. E a gente vai te dizer aqui como é que isso vai reverberar no teu certame na área do magistério, tá? Então, aqui, vários elementos com relação à didática que a gente vai estar trabalhando com vocês e chamando atenção, meus amores. Vamos lá, tá? A gente tem aqui um processo grande, tá? Com os cargos de professor, educação infantil, anos iniciais e anos finais, as licenciaturas. Vê só, você que é licenciado, nós temos aqui duas informações para vocês, vocês não podem ficar fora disso, tá? Vamos lá, licenciado. Você vai ter um compromisso conosco aqui no IB Concurso, a partir da metade, segunda metade desse mês, que sairá o edital para professor temporário do Estado do Ceará. Ou seja, para o banco de temporários. Por quê, Bruno? Porque a partir do próximo ano, você, que é temporário ainda do Estado, só poderá ingressar no Estado mesmo com o temporário se você estiver no banco para professor. Então, você precisa fazer esse banco, você precisa ter as condicionantes mínimas para entrar nesse banco e a gente vai estar com vocês de mão dadas, tá? Então, o nosso primeiro compromisso é com o banco. Então, não perde essa oportunidade. Mas eu chamo a atenção também para todo mundo aqui que tem a oportunidade. Por quê? Porque ainda também esse ano vai sair concurso para o Rio Grande do Norte, professor efetivo, licenciado específico para o Rio Grande do Norte. A gente, atenção, a nossa governadora, Fátima, ela vai estar lançando o edital ainda no segundo semestre. Então, você não pode ficar fora dessa, ficar esperando o edital bater na tua porta para tu começar a correr. Galera lá, está correndo atrás. A gente vai correr atrás aqui também para a tua preparação. Bruno, o didático do zero, ele vai cobrir isso aí também? Também. Logicamente, quando sai o edital, a gente dá de data do zero, depois a gente afunila para as áreas mais pontuais que o edital ou que a banca, que será quase certeza, tá? Porque, historicamente, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Minha querida Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque eu sou mestre pela Federal do Rio Grande do Norte, então tenho muito carinho por ela, tá? É lá onde você vai ter a banca, é lá onde você terá o teu espaço garantido para passar e ser efetivo na região do Rio Grande do Norte, lá do estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Dito isso, Central de Vendas aí, você vai entrar em contato com a nossa Central de Vendas, vai ficar tudo bonitinho, cheirosinho, e aí bate papo com a galera, que a galera facilita demais tudo que você tiver, tudo que você precisar, a galera facilita, tá? Faz no boleto, faz no cartão, faz do jeito que você quiser, no Pix também, faz tudo aí que vocês conseguem. Vamos lá? Vamos para cá? Então vamos, vamos trabalhar aqui, vamos começar os nossos bate-papos de hoje. Os amores, então vamos aqui, deixa eu fazer a projeção aqui do nosso materialzinho que está, já está com vocês, tá? Então a gente vai utilizar esse materialzinho aqui para que a gente possa dialogar, tá? São questões, são retiradas aqui, banca com o SUPAN, aí vamos lá, situação. Não com o curso geralzão, a gente tem outro, tá? O Ivanildo, não Ivanildo, por favor, fique à vontade, meu querido, tá? Boa noite, meu querido, a todos também, né? A pergunta é em relação, o momento agora é didático, é didática, e em relação a essa contratação temporária do Estado do Ceará, ela está breve, você sabe assim, definir assim, com êxito, assim, para nós, desde já, obrigado. Ivanildo, o que que acontece, tá? A gente tem um banco, tá? Esse banco, ele vai ser formado, o edital sai agora no segunda quinzena, já era para ter saído 31 de maio, aí, é, 31 de maio, e não saiu por questões da licitação mesmo, tá? O governo do Estado está com uma dificuldade muito grande, porque mudou a lei de licitação, então, existe ali pontualidades que dificultam um pouquinho, mas massa, vamos lá. E aí, o que que você vai ter? Você vai ter aqui, o edital saindo agora na segunda quinzena. Esse edital, o banco, ele vai ter a composição, mas só vai valer para 2025. Todos os contratos em vigência continuam, até a finalização do ano, próximo ano, a contratação, ela virá através da seleção, dessa seleção que, desculpa, dessa seleção que vai estar lá, é, sendo oficializada. Então, você vai, primeira coisa, garantir, né? Só será colocado quem está lá, quem de fato está lá. Segundo, vai ser respeitado o critério de classificação. Então, por exemplo, você, tá? O Ivanildo, por exemplo, ele tirou a primeira colocação, dá um exemplo aqui, não sei nem qual é a vossa área de informação, mas vamos lá, você tirou a primeira colocação em matemática. Então, assim, sendo, você vai ter a preferência na lotação de matemática e, a partir daí, você não poderá ser lotado a outra pessoa. Ah, Bruno, eu quero, então, a 200 horas, uma escola de educação profissional que tem que ir perto de casa. Vai ser respeitado isso aí, você vai ser lotado e só a posteriori é que o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo, o vigésimo será lotado. Então, vamos seguir essa linha de classificação, tá bom? Então, é uma seguridade muito interessante. Agora, infelizmente, continua a mesma relação contratual que aquela relação eslúxula, vamos dizer assim, de certa forma, que são a contratação por tempo determinado 200 dias de efetivo trabalho pedagógico, tá? Sem direito a nada, né? Sem direito a DSTC, sem direito a um monte de coisa que, infelizmente, acaba, de certa forma, fragilizando. Mas, pelo lado bom, vamos dizer assim, que é pelo menos uma paridade aproximada do temporário com o nível 1. Então, vamos lá, tá? Deixa eu cair para dentro aqui, tá? Para a gente começar aqui a bater esse papo, começar aqui a dialogar com relação às nossas questões, tá? Deixa eu... Opa, pronto, tá? Vai ficar meio ruimzinho hoje, porque eu estou com o dedinho machucado, né, gado? Aí, lascou, tá? O dedinho machucado aqui, de certa forma, ele meio que atrapalha. Não totalmente, não tem nada a ver, né? Mas meio que atrapalha. Opa, meio que atrapalha aqui, muitas vezes, para eu conseguir... Tá aí, ó. Ai, nossa. Gente, espera aí. Eu estou com dificuldade aqui para poder acessar a caneta aqui, porque está dando... Espera aí. Ai, nossa. Deixa eu só... Arranho, não sei nem passar por causa do dedo. Aí fica difícil. Difícil. Amores, espera aí. Vai dar certo, tá? Deu uma travada aqui no meu... Pronto. Vou só ligar e desligar aqui. Vocês me esperem aí. Pelo amor de Deus, sai não. Vou só aqui tirar aqui, tá? Para a gente conseguir passar aqui. Só um agitinho. Pronto. Acho que agora deu certo, tá? Tive que mudar aqui uma configuraçãozinha. Estava dando um rebote no meu... Na minha janela aqui, mas acho que está de boa agora. Então, nós, tá? Pronto, muito bem. Agora vai dar certo. Os amores, vamos lá, tá? Quando a gente coloca aqui a primeira questão, tá? Diz assim que a psicologia da educação é uma sub-área do conhecimento psicológico. Isso dedica à compreensão e análise dos fenômenos psicológicos envolvidos no processo educativo. O John Dewey, por sua vez, expriu um papel fundamental na aplicação da prática da psicologia nesse contexto. Em 1894, estabeleceu o primeiro e mais influente laboratório de psicologia educacional dos Estados Unidos, tá? Localizado na Universidade de Chicago. Posteriormente, continuou a desenvolver suas inovadoras ideias da Universidade de Colombo, deixando um legado rico em conceitos e abordagens significativas que para a área. Dewey afirma aqui, dois pontos, vamos lá, tá? O que a gente precisa entender aqui, pelo menos nessa primeira questão, é o seguinte. O Dewey, a gente precisa sacar que ele não é cognitivista, tá? Então, ele não vem dentro daquela seara diretamente linkada. Valon, Vigóides, Piagê, ele não é o que a gente vai chamar de psicoanus, pi-cognitivo, nesse sentido, tá? Ou aquilo que eles vão chamar de psicogenética. Eles não são dessa área, não é dessa área, tá? Ele tá um pouquinho antes, mas sim, ele fez parte um pouquinho também dessa transformação dentro do advento, tá? Da educação e é um precursor em outra área, que é exatamente a educação numa perspectiva mais nova, numa perspectiva de sair do tradicional e entrar numa educação experimental, uma educação que traz o aluno para o foco, traz a própria escola para um novo conceito de educação, uma educação que vai tentar, ao máximo, dar essa oportunidade a todo mundo. Então, o processo que liga o Dewey está intimamente ligado a uma transformação desse processo ou dessa educação e que, automaticamente, essa educação passa a perceber o sujeito como um sujeito que, em si, tem perspectivas próprias, tem relações próprias de pensamento, sociedade, conceitualizações e que constrói experimentações próprias, mais uma vez, tá? Ele não é do processo cognitivista, ou seja, aqueles autores como Balon, Vigó e SPAG, eles vêm numa seara a posteriori, mas tem como ideia inicial o Dewey, tá? O Dewey participa dessa ideia. Então, uma das tarefas mais importantes da escola é a de desenvolver as habilidades de raciocínio das crianças. Então, olha só, ele pensa aqui que o principal ponto é o desenvolvimento apenas do raciocínio da criança, tá? Sendo que o processo da educação, ele não vai estar apenas focado no raciocínio, apesar que esse raciocínio, sim, faz parte. Mas o Dewey, ele vai observar uma educação mais plural. O raciocínio, ele por si só, já era comum ao tradicional. Eu quero agora um processo mais plural de educação, um processo onde eu possa desenvolver o sujeito para além do raciocínio, o físico, o social, o psicológico. Então, eu abro um pouquinho mais o olhar, vamos dizer assim, com relação àquilo que a escola é possível e é capaz com missão, tá? Então, na letra B. Um dos meios para evitar o aparecimento de sintomas neuróticos seria oferecer uma educação não repressiva que respondesse aos questionamentos da criança à medida que eles fossem surgindo. Bom, vamos lá. Nem ao céu, nem ao inferno, tá? Também não vai ser algo tão lastro assim. Por quê? Porque essa ideia aqui de sintomas neuróticos ou aparecimento de sintomas neuróticos e o combate deles a partir de uma educação não repressiva, isso beleza. Até que dialoga um pouquinho com o pensamento tradicional, tá? Ou seja, uma contraposição do tradicional. Mas aqui a gente já vai para a psicanálise. E a psicanálise, ela é freudiana. Então, ela não é uma contribuição de fato do Dewey, mas sim uma psicanálise que aí você tem não só o Freud, mas também como o Jung. Então, esses dois sim vão falar dessa possibilidade de uma educação menos invasiva, uma educação que ela não vai ser tão agressiva assim, tá? Então, a letra aqui tem que ser outra C, né? Não é ela não, é C. A educação não deveria se limitar aos saberes necessários para um exercício profissional específico. Bom, de fato, tá? Mas não está linkado ao processo do Dewey. Ele não vai ter essa ideia, porém, apesar de também essa educação ter uma relação com o processo fabril, ter uma relação com o processo de aprendizagem. A letra Z diz que a educação deve focar a criança em sua totalidade, enfatizando também a adaptação da criança ao ambiente. E, então, aqui, veja o processo de desenvolvimento da criança nos seus aspectos sociais, culturais, emocionais, físicos, dentro também de relacionar com o ambiente. Ou seja, só para lembrar, quando a gente fala aqui de Dewey, a gente tem que lembrar uma coisinha antes do Dewey, tá? A gente tem que lembrar que o Dewey, ele relaciona-se com o processo da chamada Escola Nova, ou aqui no Brasil, que a gente vai chamar de pensamento, com o manifesto dos pioneiros da educação. E esse pensamento da Escola Nova, tá? Ou pensamento dos pioneiros da educação, ele vai apregoar uma educação, que ela vai ser pública, obrigatória e laica. Primeiro ponto, tá? Beleza, então eu dou a educação para todo mundo. É uma educação que é obrigatória, a partir do momento que eu oferto, eu tento obrigar você a assistir. Já é um contrasenso. E você ainda vai ter uma educação laica, massa. Só que dentro dessa esfera, sumado a tudo isso, eu tenho também uma outra pontazinha que tem que ser enxergada. Qual é ela? Essa educação, apesar de ser uma educação que dentro da tendência pedagógica vai chamar de renovada progressivista, ela vai se renovar enquanto método, mas ela não vai se desgarrar do pensamento capitalista. A partir do momento que eu preparo você para a sociedade, e para as exigências da sociedade. Ou seja, fazendo com que não haja uma ruptura do processo social, porém um ajustamento, tanto de conteúdos quanto de comportamento, daquilo que a sociedade pede e precisa de você. Então, aqui na questão, a gente tem um gabaritozinho que vai ser exatamente o gabarito da letra D de dado. Tá? Pronto. Vamos lá. Integram a estrutura curricular da educação infantil na base nacional comum curricular, chamada BNCC. Vamos lá. O que é a educação infantil? Olha só. É educação infantil. Gente, olha. Chamar atenção para vocês, ou chamar atenção de vocês, tá? Para uma coisa bem bacana que a gente está percebendo. A educação, ela está migrando, vamos dizer assim, muito fortemente, tá? Para a educação infantil. Você tem que pensar o seguinte. Cuidado, tá? Você tem que pensar o seguinte. A educação, ela está numa outra perspectiva. Durante muito tempo, a gente fez um processo muito forte com relação ao ensino médio, mas continuamos fazendo. O Bolsa Família, e agora, você tem o pé de meia. Você tem um segundo ponto, que é o fundamental, que também estamos fazendo um esforço muito grande com relação ao tempo integral no ensino fundamental, mas os próximos momentos, o processo será de investimento muito forte dentro da educação infantil. Prepara, porque agora a hora é de começar a enxergar a educação infantil como um ponto fulcral para o desenvolvimento e para as garantias de acesso e permanência desse aluno. Então, vamos lá. Aquilo que a gente tinha anteriormente, que tem, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bássaro, é assim, olha, pré-escola é uma etapa, uma fase que ela é ofertada, tem que ser ofertada pelo ente federado, tá? E é obrigatório a partir apenas do quarto, quinto ano. Pré-escolar, desculpa. Creche, zero a três anos, de oferta obrigatória mais matrícula facultada, quatro, cinco anos, que aí sim, pré-escola, que aí você vai ter de oferta e matrícula obrigatória. Cuidado, por quê? Porque agora vai ser muito mais incisivo, tá? Ser incisivo no sentido de quê? No sentido que se hoje eu oferto a creche, você não é obrigado a matricular a criança, mas a partir do momento que você matricula, será exigido a sua presença mínima em 60% da carga horária. Então, talvez a gente tenha uma mudança em termos de perspectiva com relação a isso, ok? Então, vamos para cá. Bom, integra, então, o processo da educação, os direitos e a aprendizagem, né? E aí, você tem as competências pedagógicas também, você tem as habilidades pedagógicas, as sugestões didáticas, beleza. Na base nacional com o curricular, quando a gente fala, de fato, da educação, quando a gente fala aqui do processo da educação, eu estou falando nada mais ou menos do que, antes de mais nada, ou acima de tudo, tá? Do direito de aprendizagem. Educação, educação infantil, é direito de aprendizagem. Então, não tem para onde correr, falou de base nacional com o curricular, a gente precisa garantir na educação infantil os direitos de aprendizagem da criança. Bruno, 400 direitos de aprendizagem. Vamos lá, tá? Vamos relembrar. São seis. Brincar, conhecer, conviver, expressar, explorar, participar. Então, são seis direitos de aprendizagem da criança e cada vez mais vão tornar-se mais presentes e comuns dentro da nossa seara. Então, aqui, a gente tem... Deixa eu... E tem letra A de amor como gabarito da questão, tá? Vamos para aqui. Terceira questão. Leia as características abaixo. Apresenta objetivos mais amplos e atinge uma população mais extensa que a avaliação da aprendizagem em sala de aula. Opa, legal. Pode apresentar análises mais profundas e mais consequentes para as práticas pedagógicas. Aplica-se ao acompanhamento da aprendizagem no âmbito de redes públicas municipais e estaduais de ensino. Pode ser também, no âmbito internacional, o exemplo é o PISA. Beleza. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando aqui de uma avaliação. Massa. Que tipo de avaliação eu vou ter com essas características? A partir do momento, por exemplo, que eu falo de avaliação. Olha só. PISA. Eu sei que a PISA é uma avaliação internacional. Se ser uniada ou seja ofertada pela OCDE, que é a Organização Mundial do Comércio. E que o Brasil é signatário dela, tá? Então, o Brasil abre as portas para que possa ser aplicado o PISA, para que seja aferida a condição de aprendizagem dos nossos alunos a nível de 14 anos, dentro da linguagem, da matemática, das ciências humanas, ciências da natureza. Os quatro campos de áreas, vamos dizer assim, que são ofertados os saberes e são aplicados o PISA. Tá? Beleza. Então, eu tenho aqui já um ponto. Ele também diz que é um acompanhamento de aprendizagem rede pública municipal e estadual, ou seja, eu sempre falando que é uma avaliação do tipo externa. Não estamos falando aqui de avaliação do tipo interna, feita pelo professor, tá? Então, de fato, o que nós temos aqui? Uma avaliação que a gente vai ter enquanto característica, uma avaliação tipo larga escala, sistêmica ou externa. Por isso, a terceira questão, ela é a letra A de amor. Beleza? Então, olha como é uma questão, de certa forma, fácil. É uma questão que você consegue raciocinar. Não é nada muito além daquilo que a gente já conhece. Mas se você não souber o que é uma avaliação interna, uma avaliação externa, uma avaliação em larga escala, uma avaliação em pequena escala, você, de fato, não vai conseguir fazer a questão. Então, você precisa ter o domínio base desses conceitos, dessa regulamentação das diretrizes da educação, para que você possa entender o que cada uma dessas abordagens representam e onde a gente pode, de fato, olhar para cada ângulo. Então, por isso que a gente está ofertando aqui, lembre-se disso, tá? Um curso de didática do zero. São dez encontros para a gente falar sobre tudo isso. Vamos para a quarta questão, tá? Os projetos pedagógicos na educação infantil, de acordo com os estudos sobre o tema, podem ser desenvolvidos com base nas seguintes estratégias. Eu tenho que ter estratégias para trabalhar com a educação infantil. E aí, onde é que estão os erros? Vamos lá. Livros didáticos para a educação infantil escolhidos pela escola. Beleza, olha só. Essas aí são estratégias que podem trabalhar o projeto pedagógico de educação infantil. Será que o projeto pedagógico de educação infantil ele versa apenas por livros de idade? Nós temos cinco, cinco diretrizes, os cinco pontos de observação da educação infantil. Uma delas é a estrutura. Formação inicial do professor é importante, formação continuada, esse processo de observação dos campos e espaços da escola, a educação com visto os direitos da aprendizagem, a educação com relação ao mobiliário. Então, eu tenho cinco estratégias, tá? E dentro dessas cinco estratégias, ele está dizendo que, olha, eu tenho uma delas aqui que eu preciso trabalhar com mais ênfase para discutir o projeto pedagógico da educação infantil. B, trabalhar com datas comemorativas. Ou seja, a educação infantil, ela prioriza dados comemorativas e expostas em calendário escolar. Gente, hoje a gente cada vez mais sai nessa situação. Por exemplo, é não aconselhável hoje, lógico que cada escola pode fazer da sua maneira, mas não é hoje aconselhável a gente trabalhar, por exemplo, principalmente com as crianças, a questão do dia da mãe, dia do pai, tá? Por quê? Porque é muito melhor o que nós façamos no dia da família. Primeira coisa, tá? Muitas vezes o pai e a mãe, em detrimento ao processo de mercado, em detrimento ao processo de trabalho, ela não pode ir para a escola. E o trauma dessa criança, tá? Por não poder ter o pai e ter a mãe ali presente, eu vou contar uma coisa bem minha, bem pessoal. A minha filha, por exemplo, está com seis anos, no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, tá? E eu expliquei para ela que não dava para ir e ver, tá? A mãe explicou que não dava para ir e ver, que estava trabalhando, eu trabalhando e tudo mais. E na apresentaçãozinha da feira em ciência dela, tá? A tia me liga, a tia me liga. Bruno, a Maria falou, está sacabando aqui de chorar e tal. Mesmo explicando, mas como ela vê a presença de todos os pais, todas as mães e coleguinhas, e a presença ou a ausência dos pais dela, ela, obviamente, afetivamente, ela se sente abalada. Então, perceba como, se a gente for fazer uma comemoração do dia dos pais, o dia das mães, e eu tenho um aluno que não tem o papai perto, não tem a mamãe perto, ou que a mãe e o pai não possam estar presentes, isso vai abalar. Agora, se eu digo que é o dia da família, a presença de qualquer membro dessa família, faz com que essa criança se sinta contemplada. Então, são perspectivas que hoje a gente está se deslocando, tá? Com relação a essas datas comemorativas, com relação, não estou dizendo que os marcos, os marcos editórios são necessários, até para a gente desenvolver um processo de identidade da criança, tá? De nacionalismo e tudo mais, mas beleza, tá? Porém, esses marcos a gente tem descolados dessa ideia que a gente tinha anteriormente. Então, por isso, nada de data comemorativa, tá? Letra C, escuta ativa das crianças. Opa. É legal, que realmente, hoje, a canetinha hoje está frescando hoje. A escuta ativa das crianças e a observação das experiências, tá? Legal, olha só que legal. A escuta ativa das crianças, entender o que as crianças querem e tem. A criança sabe, por acaso, o que ela quer. Ela sabe, ela sabe dizer, tá? Ela tem um pouco do vocabulário, das experiências dela, que pode nos orientar com relação a onde a gente quer olhar, e a gente quer olhar, tá? Determinações regimentais publicadas na rede escolar, ou pela rede escolar. Determinações regimentais. Olha que loucura, tá? Ele está dizendo que a escola, ou as escolas, precisam ter o mesmo caminhar, a mesma forma, a mesma rotina, sendo que cada unidade escolar, ela é diferenciada, ela tem autonomia. Autonomia didática, pedagógica e administrativa. Administrativa, por isso, a letra C de Coelhinho, ela é o gabarito da nossa quarta questão. Vamos à quinta questão, tá? Mais uma vez, a Banca Consulpan, ela está explorando aqui o Dewey, tá? Segundo, Dewey, há dois princípios fundamentais para que se possa entender o caráter educativo de uma experiência. São elas e são elas. E, por alguma coisa, o autor entende a necessidade das experiências para serem educativas, influenciar e positiva, e criativamente sobre experiências posteriores. Então, olha só que legal, tá? A gente tem aqui uma contemplação, vamos dizer assim, com relação ao que nós temos na luz de Dewey, tá? As experiências à luz de John Dewey. Não sei por que a Banca Consulpan encafe fogo no Dewey, tá? Válido, é válido, tá? Mas, assim, às vezes, não necessariamente. Então, olha só. Quando a gente fala de Dewey aqui, o que eu posso matar na questão logo para a gente ficar muito claro, tá? Por alguma coisa, o autor entende a necessidade das experiências para serem educativas, influenciar positivamente e criativamente. Por ideia aqui, eu boto continuidade, tá? Aqui da possibilidade que eu tenha continuidade, interação, brincadeira e interação, tá? Aqui, a gente tem duas situações, ó. Por alguma coisa, significa dizer que em algum momento aqui, ela se repete. Por quê? Porque ele cita uma, cita outra e dá ênfase aqui, tá? Então, ele enfatiza que uma dessas duas é essa daqui. E aí, a gente vai para a ideia aqui, ó. Tá vendo? Como ela se repete, ó. Então, a gente precisa saber o que é o que. E aqui, só cabe continuidade e interação. Continuidade e interação. E por continuidade, essa fluência do processo criativo que nós temos dentro das brincadeiras, interações, relações. Lembrando que a gente fala de interações. Aqui, interações, tá? E brincadeiras, não é de way, não, tá? Interações e brincadeiras é quem, hein, Bruno? Quando a gente fala de interações e brincadeiras aqui, é base nacional com um curricular, tá? A nossa basezinha... Opa, opa, opa. Chega, calma, calma. A nossa basezinha, tá? Que ela vai falar de brincadeiras. Brincadeiras, tá? E interações. O bicho tá no automário ali, olha. Tá arriscando sozinho. Mas que loucura. Vamos lá. Então, aqui que eu falo de interações e brincadeiras. Então, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora, tá? A gente tem aqui essa situação de... A quinta questão tem muito o que fazer aqui, de fato, tá? É um entendimento mais pontual. E aí você vai ter com... Aqui. A e da Zema. A e da Zema. A letra A, tá? Como gabarito. Sexta questão. Lê a citação abaixo, tá? É a descoberta das coisas por si mesmo. Que envolve a livre exploração de objetos. Não estruturados como colher, pegadores. Mais uma vez, o bicho aqui... Entrando no automático. Pera aí. Pera aí. Hoje tá a benção. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Só carregar aqui. Pera aí. Pronto. Acho que melhorou qualquer coisa. Tá? É a descoberta das coisas por si mesmo. E envolve a livre exploração de objetos não estruturados. Como colher, pegador de massa, esponjas, pincéis, pedaços de madeira, pilhas, folhas de árvore. Entre outros materiais de fácil acesso. O trecho acima refere-se ao que, tá? A descoberta. O que eu tenho enquanto descoberta, tá? Eu tenho aqui situações pontualísticas. Olha o que ele tá dizendo, ó. Tradicionais, turística, colaborativa e pedagógica. O ateliê pedagógico. O trecho acima se refere ao que? É isso que ele tá trabalhando na questão, tá? Então, aqui, as brincadeiras tradicionais. As brincadeiras tradicionais, elas dão uma ideia, tá? Da descoberta por si mesmo. Envolve a livre exploração dos objetos não estruturados. Como colher, pegador de massa, esponjas, pincéis, pedaços de madeira. Não. As brincadeiras tradicionais, elas não trabalham com esse processo. Elas são diretivas, tá? Elas não deixam o aluno. Porque quando a gente fala de brincadeiras, a gente tem que ter tempo em mente, tá? Brincadeiras, ela pode ser brincadeiras que a gente vai chamar de brincadeiras espontâneas. Ou brincadeiras que também a gente vai chamar, tem essa possibilidade de chamar, tá? De brincadeiras no sentido, tá? De brincadeiras dirigidas. Bruno, o que são brincadeiras espontâneas e o que são brincadeiras dirigidas? Quando eu falo brincadeiras dirigidas, é quando a gente dá regras à brincadeira, tá? Por mais que seja brincadeira da educação infantil, mais regras é essa brincadeira. Quando eu falo de espontânea, eu tô dizendo que a gente, por exemplo, dá uma massinha a essa criança. E essa criança, a partir dessa massinha, ela vai explorar. Ela vai brincar. Quando eu dou um papel, ela vai riscar. Ela vai pintar. Então, é o que a gente chama de heurístico. Então, brincar heurístico, brincar espontâneo e livre. Então, aqui, B de bola, gabarito da questão, tá? Vamos para a sétima questão, que aqui a gente já está trabalhando, tá? Quinta questão, resposta, letra B de bola, tá? Adriana, quinta questão, letra B de bola. Deixa eu só subir aqui para te mostrar. É B de bola? Ah, desculpa. Letra A. Quinta questão, letra A. Tá, tá, pra citar na sexta. Sexta questão, que é a letra B de bola, tá? Vamos para a sétima questão. Vamos lá. Leia a citação abaixo. É um conceito central na discussão de políticas educacionais no Brasil. Que conceito é esse, hein? Conceito central na educação no Brasil é muito amplo, né? Ou seja, não deixa a gente, de fato, ter um norte ainda. É uma novidade constitucional que procura trazer mais clareza acerca das responsabilidades educacionais compartilhadas e comuns da União, Estados e Municípios. Opa! Se é compartilhado a União, Estados e Municípios, do que é que eu estou falando? Eu estou falando aqui de um regime de colaboração. Por que eu falo de regime de colaboração, Bruno? Porque dentro das políticas públicas, tanto educação, saúde e segurança pública, eu tenho áreas muito amplas. A educação não é muito ampla. Estou falando aqui de dois níveis. Estou falando aqui de três etapas. Estamos falando de etapas com fases. Estamos falando de dez modalidades educacionais. Então, olha a abrangência dessa educação. Então, para que essa educação possa fluir de maneira mais clara, eu preciso responsabilizar e fazer um processo de escaloneamento por cada ente federado. Lembrando, quando a gente fala de município, o município oferta educação infantil e fundamental. O Estado faz a oferta prioritariamente, não unicamente, de ensino médio e também fazer com que seja regulamentado, que funcione sim fundamental, prioridade médio e fundamental ser regularizado, ser ofertado. E a união, que ela fica com o ensino superior e técnico. Então, aqui a gente tem já mais ou menos um desenho do que a gente tem. Por isso, a letra A de amor na sétima questão é o que nos garante o gabarito dela. Oitava questão. O projeto político-paragógico, assinaram as alternativas abaixo, sobre esse projeto político-paragógico. Vamos lá. O PPP é um documento identitário da escola. Gente, o PPP, eu posso dizer que é um documento identitário da escola? Lógico que sim. Lógico que sim. Posso dizer que ele é um documento identitário? Posso. Por que eu não posso dizer? Ele é a alma, já que ele é escrito de forma plural. Quando a gente fala de forma plural, isso me entendo. Está com a participação de todos os envolvidos. Professores, alunos, comunidade, trabalhadores de educação, núcleos gestores. Então, ele é plural. Sendo plural, ele é a voz. Ele é a massificação da voz existente dentro da escola. Então, sim, ele é a alma, ele é verdadeiro aqui. Dois, o PPP é um documento construído exclusivamente pela equipe gestora. Falciane, acabei de falar. Lógico que não teria que falar. Três, podem participar da elevação do PPP representando de pais ou responsáveis da comunidade externa à escola, dentre outros atores. Com toda certeza, quanto mais gente te convidar, maior a certeza que nós estamos versando com relação a o que a escola quer, identidade dessa escola. Quatro, no PPP é importante contexto. Tudo sobre dimensão socioeconômica dos estudantes e seus familiares, tá? E aí, talvez esse ponto aqui te chame uma atenção, tá? Por quê? Bruno, é importante eu ter uma dimensão socioeconômica dos estudantes? Lógico que é. Por quê? Porque essa escola, se essa escola pretende de fato ser uma escola identitária da comunidade, eu preciso saber que a comunidade é essa, tá? Então, aqui, em algum momento, eu preciso saber que a comunidade é essa, de onde eu estou falando, a ideia que eu quero gerar com relação a essa comunidade, tá? Então, eu preciso dar um exemplo imbrático aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Não necessariamente PPP, mas sobre educação. Hoje eu estava conversando com uma colega minha, né? Que assumiu a superintendência de escola, ela já era superintendente, ele tinha uma escola regular, escolas regulares, né? E foi para uma escola de educação indígena. E aí, ela falando, tal, de algumas cobranças, disse, olha, peraí, calma, puxa o freio de mão. Porque você está dentro de uma outra escola, de uma outra realidade, com uma outra proposta. A escola regular, ela tem uma proposta X, a escola indígena tem a proposta Y. Ela atende a proposições diferenciadas por conta da própria natureza dela. Lógico que o processo final sempre é essa aprendizagem do aluno. Mas eu não posso fazer as cobranças a uma escola indígena, a mesma que eu tenho de uma escola de educação profissional. Por quê? Porque, primeiramente, a identidade ou a função social dessas escolas, elas são diferentes. A mesma coisa com a PPP. Então, o PPP, ele vai falar com relação à função social dessa escola, que A é uma, que B é outra. Por isso, sim, eu preciso entender também as relações socioeconômicas dessa própria escola. Por isso, ela também é verdadeira, tá? Eu tenho aqui, então, a 1 verdadeira, a 3 verdadeira, a 4 verdadeira. Eu tenho a letra A de amor, como sendo a gabarita da questão. Vamos para a nona questão. Leia a citação abaixo. Documento que reúne a coleção de trabalhos, de atividades feitas por cada estudante. O principal objetivo, portanto, é acompanhar o processo de desenvolvimento do aluno. Na educação infantil, o portfólio pode ser utilizado como um recurso de avaliação da aprendizagem. A descrição acima refere-se A. Vamos lá, tá? Olha que legal. Quando a gente fala aqui de avaliação, a gente vai cair num ponto legal que é avaliação. Basicamente, ele responde a própria questão. Porque você bota aqui, não vou nem fazer muita alusão ao gabarito, não. Porque portfólio, você vai aqui no portfólio coletivo e acabou a questão. Não vai bater a cabeça com isso, não. Pelo amor de Deus, tá? É quase uma questão de liga os pontinhos e desculpa a palavra. Leve o coelhinho através do labirinto até a toca. Você sabe, você sabe, tá? Só que aqui tem mais coisas para a gente pensar. A gente tem o seguinte, olha. Quando a gente fala de avaliação do tipo formativa. Ou seja, que compreende o processo desse aluno. Eu posso fazer isso de várias formas. Posso fazer a avaliação do tipo formativa. Eu vou utilizando para isso, tá? Exames. É o mais aconselhado, Bruno? De maneira nenhuma, tá? Mas posso? Posso, tá? Eu posso fazer através de levantamentos orais. Posso? Posso também, tá? Arruições orais, de debates, tá? Tudo isso são possibilidades. Bruno, eu posso fazer através aqui, tá? De portfólio também. Posso fazer portfólio. Eu, por exemplo, o professor Bruno Marques, tá? Eu sempre gostava de trabalhar com os meus alunos portfólio. Bruno, como é assim portfólio? Eu fazia o seguinte, fazia um processo de seleção, tá? Fazia o processo de seleção dos meus alunos. Se eu ia passando, por exemplo, para eles. Ó, toda aula minha, tá? Sempre vai ter uma atividade. E toda atividade vocês precisam fazer. E no final de tantas aulas, eu vou olhar para o que vocês produziram, tá? E aí, sempre fazer esse acompanhamento com eles. Então, eu fazia sempre um cabedal de portfólio com os meus alunos, acompanhando a produção deles, tá? Então, sempre pode ser dessa maneira, beleza? Então, aqui, desculpa, a nona questão é a letra D de dado. Não tem muito o que falar, não. Ok? Para cá, deixa eu ver aqui. A Monique está perguntando. Depois, alguém coloca o gabarito do grupo, por favor? Sim, tá? Na décima questão, eu vou dar um tempo. Vou revisar o gabarito. Vou colocar aqui, tá? Para que vocês possam acompanhar, beleza? Davi Cordeiro. Professor, a seleção do Estado será para 200 horas? Não, a seleção do Estado vai ser para composição de banco. Ou seja, a forma de contratação, ou seja, a quantidade de horas, vai depender da sua vaga. Por quê? Porque eu não posso garantir, por exemplo, vou dar um exemplo que é esdrújo, mas vamos lá. Eu não posso garantir que lá na CFO 3, aqui em Fortaleza, por exemplo, tá? Eu tenha 200 horas de arte, o primeiro colocado. Não sei. Você pode fazer para o componente curricular para arte, mas eu só tenho em toda a CFO 3, como estou dizendo, estou dando um exemplo esdrújo, tá? Em toda a CFO 3, eu só vou ter 70 horas. Então, você vai passar, você vai ficar primeiro colocado a seleção, mas você vai ter um contrato de acordo com aquilo que temos com relação à carência, tá? E a carência, nesse momento, seria 70 horas, então você seria contratado apenas por 70 horas. Então, não é a relação de horas, tá? Vai ser o teu banco, a tua colocação, e aí você assume, a partir de então, aquilo que tem de carência dentro da rede, ok? Vamos aqui para a nona questão, vamos para a décima questão que eu falei para vocês. Dez questões, eu dou um tempo, a gente vai botar aqui o gabaritozinho, depois a gente retorna, tá? Para as últimas dez questões. Até aí, tudo bem, meus amores? Está conseguindo acompanhar com mais tranquilidade, com uma passimônia? Tem dúvidas, tá? Vamos aí, dez, a gente para aqui e a gente vai dialogando devagarzinho, tá certo? Vamos para cá, peraí. Dez, é uma questão. Vamos lá. Uma professora do... É quinto ano, tá, gente? Vocês entenderam que é quinto ano, né? 50 anos, eu acho assim, que é muitos anos, muito tempo, né? Então, é quinto ano, tá? A tia do quinto ano do ensino fundamental, preocupada com a ambientação da sala de aula, decorou espaço com produções dos alunos, impressões de obras de arte, de artistas nacionais e internacionais para produção de releituras e ampliação de repertório, produções artísticas dos estudantes. Textos e combinados construídos coletivamente. Gráficos de acompanhamento da turma contendo perguntas como, O que sei sobre esse tema? O que gostaria de saber sobre esse tema? Com respostas dos alunos. Todas as atividades estão na altura dos estudantes, possibilitando a apreciação, convite e reflexão sobre as práticas experienciadas pela turma e exposição dos seus autores à comunidade. Olha que legal, gente. Só essa descrição aqui já dá para a gente um forte indício do que eles vão estar aqui dialogando na questão. Por quê? Porque só essa tirada aqui, ó. Vamos lá. Cadê? 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 Todas as atividades estão à altura dos estudantes. Isso aqui significa o quê? Que a professora está pensando uma condição pedagógica muito mais ampla do que apenas o processo em si. Eu estou pensando também na ambientação, eu estou pensando também na comorbidade, no sentido dele. Vamos lá. Se eu quero gerar uma educação para a autonomia do aluno, eu tenho que propiciar a esse aluno poder, de fato, fazer, manusear e pensar as coisas sem precisar da intervenção de um adulto. Então, dentro das limitações dele, ele precisa ter acesso a tudo para que ele possa, a partir de então, dialogar. Então, muitas vezes, o que acontece? Os mobiliários em muitas escolas, eles não são pensados e não estão à altura dos alunos. Então, eu tenho cadeiras muito altas, eu tenho cadeiras, às vezes, confortáveis, eu tenho imobiliários que dificultam o aluno na autonomia de pegar um livro, pegar uma borracha, pegar um caderno. Então, tudo isso aí, ela está colocando aqui que, pelo menos a tia aqui, ela pensa nisso, tá? Ou seja, ela ornamentou a sala, ela fez questionamentos, ela está fazendo um trabalho que o ambiente dialoga com o fazer pedagógico, mas que também, até mesmo, a própria formatação, que elas estão de tamanho, também faça esse diálogo com a criança. Então, nesse sentido, o que a gente vai ter? O caso acima se refere a uma prática de quê? O caso acima se refere a uma prática de organização infraestrutural e ambiental. Opa, legal, tá? É infraestrutural? É. É ambiental? É também. Mas é só isso? Não, tá? Ela está pensando o pedagógico, ela está pensando também o social. A partir do momento que ela diz, olha, reflexão dos autores, a comunidade. Então, aqui, não é somente para o aluno, é para toda a comunidade, para os pais, quando o dinheiro também, pegar os alunos, tá? Ter um pouquinho de fluência com relação... Fluência, tá? De fluir. Fluência com relação àquilo que está sendo trabalhado também. Então, olha que legal. Letra C. Gestão pedagógica e de sala de aula. Eita, que legal. Por quê? Porque ela está pensando a sala de aula, mas está pensando também o aprendizado do aluno. Então, ela está favorecendo as duas coisas? Sim, está favorecendo. Letra D. Gestão patrimonial e de sala de aula. O patrimônio aqui não entra em questão, porque ela não está gerindo aqui, por exemplo, tá? Quantidade de carteiras, ela não está gerindo aqui a questão de, deixa eu dizer aqui, a manutenção do quadro, tá? Não, não é patrimonial nesse sentido. Então, Bruno, de fato, o que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo uma relação tanto de gestão pedagógica, da aprendizagem do aluno, quanto da sala de aula no sentido de, no sentido de pensar uma estrutura e um ambiente para a sala de aula que seja também propenso à aprendizagem. Então, décima questão, letra C de coelhinho, beleza? Como eu falei para vocês, tá? Vamos dar um time agora, vamos para cá e aí vai fazer a gabarita, tá? Então, aqui a primeira questão, deixa eu ver aqui, primeira questão, salvo engano, tá? Letra D, tá? É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Dois, letra A, três, letra A, quatro, letra C. Opa, cinco, letra A. Pera aí, galera, aqui o dedo quebrado está atrapalhando, tá? Sexta, letra B. Bora, vai. A sétima, letra A. Oitava, letra A. Nona, letra D. E décima, letra C. Pronto. Tá, gabaritozinho, bonitinho, tá, professor? Salve o documento e envia no grupo, tá? Tranquilo, tá? Depois eu vejo com calma isso aqui, né? E mando para vocês. Só lembrando, tá? O David está perguntando, são questões específicas da Google? São. São também questões específicas da Google. Geralmente, o que eu gosto muito de trabalhar? Tá, a gente faz simulados, tá? Pega muita questão de ir para a Google também, tá? Agora, educação infantil só? Não, educação infantil tem que fundamentar as iniciais também, tá? Oi, João, fica à vontade. João? Note. Dúvidas, gente, tá aqui? Décima questão, tudo ok? Podemos seguir? Vamos para cá. Décima primeira questão. Olha só. A lei 11.114, 2005, tá? Tem como obrigatoriedade o início do ensino fundamental aos seis anos de idade. Lembrando que essa lei, ela vai alterar, não necessariamente apenas a entrada do aluno, tá? Ela vai alterar a estrutura. Por quê? Educação infantil, fundamental, fundamental de nove anos e médio. Meus amores, aquela pergunta que geralmente as pessoas, tá? Acabam por não entender, tá? O atendimento da educação infantil. O atendimento da educação infantil. Permite atendimento a alunos maiores de cinco anos? Sim ou não? A Linha está dizendo que sim, tá? Sim ou não, negado? A Linha está dizendo que não. Se resolve, pelo amor de Deus. É sim ou é não? A Geocílio está dizendo que não, tá? Então cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque eu tenho duas facetas dentro do mesmo entendimento. Na letra da lei, o atendimento da educação infantil é de zero a cinco anos. Beleza, tá? Porém, quando a gente vai para as diretrizes operacionais, a coisa muda. Eu tenho aqui alguém com a mão levantada, Alex, alguma coisa. Não deu tempo de ver, tá? Tem alguma pergunta aí, meus amores? Não? Beleza. Vamos caminhando, tá? Caminhando aqui. Para a gente chegar onde a gente quer. Vamos lá. Então, na lei 11.114, o que é que nós vamos ter? De vontade de dançar, desculpa, gente, tá? Foi um momento súbito aqui de dança. O que a gente vai ter? O atendimento é de zero a cinco anos, porém, a gente tem que se ligar ao seguinte. Dentro das diretrizes operacionais, o aluno só poderá ser matriculado no ensino fundamental quando ele completar seis aninhos. E quando esses seis anos foram completados, até 31 de março. Quem fez a prova agora de russas, por exemplo, com o Supan, tinha uma questão sobre isso. Que versava exatamente com relação a essa data, que é a data limite, 31 de março, tá? Bruno, por que a gente utiliza 31 de março? Porque a gente precisa ter uma dotação somentária. Eu preciso ter um agendamento, tá? Ou seja, é o que a gente chama aqui dentro da administração pública, da parte financeira, tá? Que eu preciso verificar, que eu preciso fazer, tá? O empenho financeiro para que eu possa, a partir de então, gastar. Eu tenho que ter uma previsão do que eu vou gastar. Então, eu vou deixar empenhado. Por exemplo, você agora no meio do ano, você vai viajar. A Elis, por exemplo, está sabendo que ela vai para Ilhas... Vai aquele negócio lá? Você vai, vamos ver, umas ilhas lá na América Central e tal, né? Viajar rica. Então, a Elis vai para a América Central, ela vai fazer um empenho de um dinheiro, vai deixar um dinheiro separado, para gastar lá nas ilhas que ela vai... Ilhas Maldivas, agora que eu me lembrei. As Ilhas Maldivas, tá? Então, o resultado. Você faz o empenho para gastar. Então, como é que eu vou gastar um dinheiro que eu não sei, de fato, o que eu tenho? Por isso, que o mais cedo possível, eu preciso fazer o levantamento das redes nacionais. Está no território nacional. E aí, tem que ter também as especificidades. Eu tenho muitos estados que só temos, só temos, tá? Férias a partir de... A partir do... Férias, desculpa. Que o ano letivo só começa a partir de março, tá? Porque em fevereiro é todo dia parado. Você vai para a Bahia, é parado. Você vai para o Rio de Janeiro, é parado. Está no mês de fevereiro. Só começam, de fato, as aulas em março. Então, por conta disso, eu tenho aí uma alteração do processo. E aí, 31 é a data limite. A partir da data limite, 31, é que eu faço o quê? Eu já faço esse processo financeiro de empenho para saber quantos alunos eu tenho. Então, o aluno, ele só pode ser matriculado no seu fundamental, completar seis anos, até 31 de março. Ah, mas ele completa o dia 1º de abril. Então, o que ele faz? Ele é retiro. Então, a educação fundamental, desculpa, a educação infantil, ele permite atendimento para alunos maiores de cinco anos. Desde que esse aluno complete seis anos, depois da data de 31 de março. Ele tem o total a isso, tá? O Valinho vai convocar. Se não, o Valinho ainda é prefeito, tá doido, né? Vamos nós. Então, minha filha, exemplo, nasceu em agosto, por isso, para nove anos em agosto, e aí ele está no terceiro ano. Exatamente. A minha filha, por exemplo, ela vai fazer sete anos, tá? E ela está no primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Poderia, de fato, estar já no segundo? Poderia, mas como ela faz agora no meio do ano, sempre aquela história de você ficar ou atrás ou na frente, tá? Retiro ou não. Então, sobre as condições de matrícula desses estudantes, devem ser atendidos os seguintes aspectos no ambiente de cada sistema de ensino. Vamos lá, tá? Atingir, opa, atingi... A atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% da faixa etária de 7 a 14 anos, no caso das redes escolares públicas. Ele está dizendo que eu preciso fazer esse processo ao ponto de atingir 95% das taxas. Beleza, tá? B, atingimento da taxa líquida de escolarização de 100% da faixa etária de 7 a 14 anos de idade, no caso das redes escolares públicas. Tá bem, beleza. A criação de sistema de acompanhamento pedagógico próprio no âmbito municipal e ou estadual com foco nas séries do ensino fundamental e iniciais avaliadas pelo SAEB. Porque é falsa aqui, tá? Porque, de fato, nem é essa a ideia na concepção da lei aqui, tendo o início do ensino fundamental aos seis anos de idade. Lembre-se disso, tá? Então, vamos lá. Alcance das metas previstas do INEP com relação ao quinto ano do ensino fundamental no início de desenvolvimento da educação básica e DEB nas respostas do ensino. A lei aqui, 2005, não existia essa previsão. Primeiro, porque ali ainda tínhamos o FUNDEF, início do FUNDEB, mas nós não tínhamos ainda, tá? As metas que nós temos hoje. Estava aqui previsto as metas lá do primeiro, do primeiro plano nacional de educação. E aí, trazia a letra A como possibilidade. Se você for olhar hoje, esse percentual aqui, ele está em 98%. Ou seja, ele aumentou. O primeiro é 95%. E hoje, nosso plano nacional é 98%, tá? Abre novo plano nacional de educação, aquele que vai começar em juros. Deixa pra lá, tá? A gente está vendo que ele anda, tá? Se perdeu no meio do caminho. Então, a décima primeira, uma questão muito difícil. A questão realmente está complicada, porque eu precisava saber sobre o plano nacional de educação para entender aquilo que estava aqui na lei naquele momento de 2005. Letra A é a décima primeira questão. Questãozinha bem picante mesmo. Questão que eles botaram aí pra voar a banda. Assim como a décima segunda. Que a décima segunda é FUNDEB. E FUNDEB, você tem várias ingrenais e amarras para entender como é que o FUNDEB, ele funciona. Então, você precisa estar muito atento às regrinhas, às chamadas micro-regras dentro do FUNDEB. Por exemplo, quando eu falei pra vocês, ah, Bruno, você falou que em 2025, tá? Vai quebrar a onda, né? A onda de concurso, ela vai quebrar, vai virar uma marolinha. Por quê? Porque em 2025, ou até 2025, os 184 municípios do Estado do Ceará já vão ter feito concursos, mais ou menos, garantindo aí aquilo que é a previsão do nosso FUNDEB, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, com relação a mínimo de 80% dos professores das redes municipais e estaduais efetivos. Então, aqui eu vou ter concluído. Ele autoriza 20% apenas dos professores serem em tempo, em... serem professores temporários, tá? Então, nesse prospecto aqui que a gente tem, 2025 você já acaba. Ou seja, você abre uma rola, já quebra e tem a ver com o quê? Tem a ver com o FUNDEB, tem a ver com o V-A-A-R, V... opa, V-A-A-T. Falou ano aluno real, ano aluno total dentro da educação. Então, vamos lá, tá? Pra gente ver aqui o que ele traz pra gente com relação à primeira questão, tá? Ele quer que a gente bote aqui, ó, as afirmativas, verdadeiro ou falso sobre o novo FUNDEB, certo? Então, a gente vai dizer o quê? Ponto 1. Foram mantidos 27 fundos estaduais de natureza contábil. Beleza, é verdade, tá? Nós temos 27. O FUNDEB, lembrando sempre que o FUNDEB, ele é um fundo de desenvolvimento da educação básica, ele é estadual. Ele é por estado mais um distrito federal. Então, quando a gente tem o FUNDEB, eu tenho essa caracterização. Eu tenho 26 estados e um distrito federal, que compõem aí o que a gente vai ter com relação ao FUNDEB. Essa é a natureza que a gente tem. 26 mais 1. 4, tá? E nessa composição desses 27 estados, desses 27 processos, tá? Eu não tenho FUNDEB municipal. As contas municipais são contas apenas para receber. E receber o quê, Bruno? Receber aquilo que é repassado pelo ente federado, estadual ou distrital. Então, eu não tenho conta municipal de FUNDEB, se não para recebimento, tá? Ou seja, vem de cima para baixo. Então, vamos aqui. Com a mesma cesta de recursos e redistribuição de acordo com a matrícula presencial da educação básica pública, respeitado às áreas de atuação prioritárias dos entes federais. Também é verdadeiro, tá? Ele está dizendo aqui nas principais partes. Olha, a redistribuição de acordo com a matrícula presencial, por quê? Porque é per capita, pelo número de alunos. É por isso que a gente faz tanta busca ativa. Por quê? Porque se a gente perde um aluno, é evadido, por exemplo, eu não recebo por esse aluno. Então, por isso, eu não posso perder nenhum aluno, eu preciso desse aluno garantido aqui dentro, tá? E dentro das áreas de atuação prioritárias. Como assim, Bruno? Bom, obviamente, por exemplo, eu tenho um aluno aqui, tá? De ensino médio, sendo que eu sou do município. Então, naturalmente, eu vou ter que primeiro receber com relação ao fundamental, ao infantil. Por último, receber o do médio, tá? E outras também, como é que eu posso dizer, modalidades que fazem parte, tá? Então, primeiro ponto aí, verdadeiro. Dois, dois, dois. A complementação da União, nos próximos seis anos, crescerá dos 10% total para 23%. Verdadeiro, ó. Outra regrazinha com relação ao Fundeb. Vamos lá. Quando a gente fala do Fundeb, a gente tem aqui uma alteração. São vários os pontos de alteração, mas esse aqui é muito legal, tá? Complementação. Complementação, salto de 10% para 23%. Sendo que isso aqui vai ser pateado. 10% regra antiga. Certo? 10,5% com relação à nova regra. Bruno, como assim nova regra? Tá? Porque anteriormente, na regra antiga, tá? Os 10% da complementação, ele vinha da receita da União. Ou seja, a própria União tinha tirado o bolso para fazer essa complementação. A nova regra permite que esse valor aqui de 10,5%, ele venha dos outros fundos que não são mexidos. Porque vamos lá, gente. Vamos pensar comigo aqui, tá? Pela lógica do processo, lógico, tá? O que a gente tem? Cada um tem um fundo e a gente não pode pegar no fundo dos outros. Não é isso que a gente tem? Não é regra, tá? Cada um tem o seu fundo e ninguém pega no fundo dos outros. Ou não? Ou na casa de vocês é diferente? Não é regra, né? A nova regra permite que eu pegue no seu cofrinho. Então, eu posso meter a mão na sua poupança sem dor de cabeça nenhuma. Você mete a mão na minha poupança também sem dor de cabeça nenhuma. E isso por quê? Porque nós fizemos um acordo, um acordo, tá? Interfederativo que aqueles fundebs que não eram utilizados, eu poderia tirar para poder, a partir de então, aplicar dentro da complementação do fundebs. Então, essa é a antiga regra, tá? Aliás, essa é a nova regra que agora eu posso utilizar o dinheiro adivinho de contas de fundebs que não eram utilizados. Quem é que vai utilizar? Pela primeira vez o fundebs? O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, desde, sei lá, do Fundef, nunca precisou de fundebs. Por quê? Complementação, tá? Complementação de pegar nesse fundo. Porque sempre teve boa arrecadação, porque sempre conseguiu com a própria arrecadação fluir aquilo que a gente tinha dentro da rede, então não precisava. Só que agora não. Infelizmente, com toda situação, ela vai precisar de uma recuperação financeira, ela vai pegar lá no fundebs, tá? Então, beleza. Aí fica aqui, Bruno, 2,5%. Esse 2,5%, ele só vai ser pago em complementação se eu tiver o aumento com relação às avaliações externas e o aumento com relação ao fluxo escolar. Quando a gente chama de fluxo escolar, o que a gente está falando? Fluxo escolar é matrícula inicial, matrícula final, é vazão, é... O que mais? Deixa eu ver. Matrícula inicial, matrícula final, é vazão, abandono e aprovação. Então, o fluxo aumenta, a avaliação externa aumenta, aí você vai ganhar 2,5%, tá? Dessa complementação, historicamente, é de 23%, ok? Então, a 2 é verdadeira também. 3, o novo modelo da complementação da União passa a adotar um sistema híbrido de distribuição de recursos, combinando o atual modelo do VAA, valor na aluno, correspondente a 1, ou a 10%, do fundebs, certo? Que a gente vê aqui, tá? Com o novo, que é equivalente a 10,5% e a complementação VAR condicionada representante a 2,5%. Acabei de explicar isso aqui, 10%. O valor na aluno, 10,5% o VAR, tá? Junto com 2,5%. Então, beleza, tá tudo ok, tudo explicadozinho, bem bonitinho aqui, tá? Os demais 2,5% da complementação serão distribuídos de acordo com a evolução dos indicadores, tá? Com os indicadores, tá? Então, o verdadeiro também, eu tinha o Bruno mostrando pra vocês aqui o que, de fato, tem na questão. Letra D de dado. Isso aqui são valores, tá? Que você tem que saber de qual está teado com relação ao fundebs. O fundebs, ele é muito redondinho, tá? Então, sim, lógico que eu tenho o fundebs, pelo amor de Deus, eu digo assim, ah, muito redondinho. Mas, cara, tu não sabe o quanto de engrenagem tem dentro do fundebs. Tá? Então, um fundebs, basicamente, é uma lei contábil, tá? É regra em cima de regra pra peso e contrapeso. Eu dou aqui, mas eu tiro ali. Eu tiro ali, mas eu tenho aqui. Então, eu tenho um monte de peso e contrapeso que eu utilizo dentro do fundebs. E aí, a gente precisa saber o que é o básico. O básico, de respeito ao quê? De respeito ao que a gente vai trabalhar, tá? De respeito ao que a gente tem enquanto saber, enquanto professor, tá? Se você for fazer em algum momento, lógico, tá? Um concurso pra outra área, beleza. Mas aqui, a professora vai até onde o nosso braço, de fato, chega, tá bom? Então, vamos à frente. Oi, depois oi. Pois é? Boa noite. Por que eu cheguei agora do emprego? Aí, agora, eu abri aqui. Vai ficar gravado ou não? Tá sendo gravado, tá? Não, fica gravado. Fica gravado? Fica, fica. Fica, fica. Fica, sim. Tá? Vou deixar. Marmo. Então, você tem essas regrinhas que você precisa saber minimamente pra você se dar bem em um concurso, tá bom? Por isso, a nossa décima segunda questão, letra D, todos são verdadeiros. Vamos pra décima terceira questão. Décima terceira questão. Não, para distribuição da complementação valor ano-aluno, PAR, do novo Fundeb, do uso, que é chamado Fundeb, são estabelecidas algumas condicionalidades de melhoria da gestão. Sobre elas, condicionalidades... Eu tô com a língua travada. Porque eu não bebi água hoje. Geralmente não bebo, mas hoje muito menos. Sobre essas condicionalidades, essa é uma alternativa correta, tá? Vamos lá. Na décima terceira, eu vou falar de uma da outra condicionalidade que a gente tem dentro do Fundeb, é com relação à gestão democrática. O Fundeb, como eu falei pra vocês, como ele é cheio de engrenagem, um das engrenagens, ele estipula questão de número mínimo de professores, efetivo de 80%. Ele indica que a gestão tem que ser democrática, sendo eleita através, primeiramente, de concurso público de meritocracia, por isso que a maioria dos municípios tem feito concursos, seleções, para gestão de escolas, tá? Para cargo diretor, coordenador, através de bancos. Então, isso diz respeito ao quê? Eles estão seguindo aquilo que está dentro do fundo. É porque a negara quer receber dinheiro. E sabe que se não fizer isso aí, não recebe dinheiro. Por isso a negara tá fazendo, é pela linha do condusório, nem porque a negara gosta de seguir as regras, não, tá? Então, vamos pra cá. Dessa terceira, então, eu tenho aqui, ó. Condicionalidade de distribuição da complementação, a implementação, concurso para gestores escolares, com base em legislação municipal e ou estadual de gestão democrática, tá? Desculpa, tá? Não, aqui, ó, a legislação, ela não é. Porque o concurso para gestor, ele tem que seguir aqui uma lei única, que é a lei que estipulara lá, que é a seleção por meritocracia. B, é condicionalidade de distribuição, a frequência mínima de 80% dos estudantes de cada ano na escola, avaliados pelo sistema de avaliação da educação básica SAEB. Isso aqui é verdade? Sim, tá? Olha só que legal. A gente precisa manter 80% de frequência para o pagamento do Fundeb. A rede que não conseguisse aqui, pede grana também. E aí você vai ver, por exemplo, o pé de meia. O pé de meia, ele diz o quê? O aluno só vai receber se tiver 80%. Por quê? Porque esse 80%, ele vai estar linkado ao Fundeb também. É condicionalidade, distribuição da complementação à indicação política de gestores escolares. Falso. Meritocracia e não indicação política. Letra D, distribuição de complementação à frequência mínima de 50% dos estudantes de cada ano avaliados no SAEB. Lógico que não, tá? 80%. Por quê? Porque isso aqui eu garanto. Ó, primeira coisa, tá? A avaliação, para que ela possa acontecer, avaliação externa, tá? Vou citar aqui, o SAEB. Mas vou citar aqui também o nosso SPA-S. Tanto o SAEB como o SPA-S, só é validado a turma e a escola, assim como o ente federado, município ou estado, que tiverem 80%. Então, essa turma aqui só vai ser contabilizada se tiver 80%. Somar todas as escolas, só serão contabilizadas se tiver 80% das escolas. O município só será contabilizado se tiver 80% dos alunos informados que fizeram o SPA-S ou o SAEB. O estado só será contabilizado se tiver 80% dos alunos inscritos na sua rede pública municipal estadual que fizeram a avaliação. Então, sempre na casa de 80% para eu ter a validação. Sem isso, não tem validação. Então, aqui a gente tem, enquanto gabarito da questão, aonde que a gente pode conceber como gabarito, letra B. B de bola. Essa terceira, letra B de bola. Fique atento, tá? Décima quarta. Sobre as concepções filosóficas da supervisão escolar. Olha só. Legal essa questão aqui, por quê? Porque é uma questão descontextualizada. Por quê? Porque se eu estou fazendo prova para professor, eu não preciso necessariamente saber a ação do supervisor escolar. Primeiro, supervisor nem é um cargo que encontra-se dentro do organograma natural aqui da Escola Pública do Estado do Ceará. Eu não tenho supervisor escolar. O que eu tenho? Eu tenho diretor, coordenador escolar. Às vezes eu tenho coordenador financeiro, não é toda a rede que tem. Mas não temos, em geral, a ideia do supervisor escolar, não. Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui o que eles nos dizem com relação... Oi? Oi? Professor, essas questões são todas da prova de pedagogo, né? Isso, isso, tá? Questões, todas elas da parte de didática em geral. Geral e pedagogo da Consupan. Viu? Não sei se você tem uma ideia, como salgadinha. Tem questões aqui que são bem salgadas, tá? Nem sempre as questões elas vêm, que a gente chama de amarrar cachorro com linguiça, não. Às vezes nem tanto, tá? Vamos pra cá. Pra as questões aqui. Ó. Supervisão autoritária, no tipo de supervisão. Criativa, organi... Organis... Organismo... Ah, não sei. Organísmica. Pode ser um certo. Democrática, científica. Tá? Beleza? Vamos pra cá, pra gente olhar cada uma dessas pontualidades, e aqui é que a gente, né, faça uma relação. O que é que a gente vai aqui? O que é que eu, pastor Beite, a gente quer ver pra vocês? O que é mais fácil, tá? Eu entender o que é uma supervisão científica, ou o que é uma concepção autoritária. Vamos tentar achar autoritária, pra ver se isso é legal, tá? Parte da ideia de que a educação se desenvolve com um todo orgânico, tá? Beleza? Eu já sei que aqui é três. Organista. Daí, a supervisão de professores devem dar uma ênfase ao processo unificador, tá? Quando eu falo de orgânico, significa dizer que a supervisão quer todo mundo trabalhando igualzinho, bonitinho, pra dar tudo certo, tá? Baseia-se na cooperação acentuada na liderança emergencial. Cooperação acentuada, tá? Na cooperação acentuada na liderança emergencial, tá? Beleza. Então, aqui, deixa em stand-by que pode ser democrático, tá? Pode ser também a criativa. Vamos pra cá. Parte da ideia de que o aprimoramento da instruição deve se basear em itens controláveis e mensuráveis. Opa! Todos e mensuráveis. É um científico. Concentra-se no indivíduo. Não é diretiva. Não é diretiva. Não segue moldes e possibilita maneiras novas e originais de fazer as coisas. Maneiras novas e originais de fazer as coisas é criativa. Dois. Conhecido como diretiva e administrativa. É favorável à organização de um programa de ações para o supervisor que esteja de acordo com o planejamento prévio, tá? E aí, a gente tem aqui, talvez, uma situação como a tradicional. Beleza. Vamos ver aqui. Eu sei que eu tenho a 3 e na 4 eu tenho a 2. Deixa eu ver aqui. A primeira 3, na quarta a 2. Olha aqui. Já achei o caminho das pedras, tá? Então, veja aqui. Nem é tão difícil. Se você achasse essa primeira aqui, automaticamente, se você soubesse ler e você não tivesse medo, o que que acontece também? É muito comum. Às vezes, a gente pega uma questão e aí, o que acontece nessa questão? Você está aqui lendo, assim, ó. Um todo orgânico, tá? Aí, tem organimista. Assim, eita, isso aqui é pegadinha. Tá doido que ele vai me dar essa questão de graça, tá? Você pensa isso. Tem muita gente que diz confia de questões, tá? Só que quando você vai analisar, você vê que não está certinho, está bonitinho, tá? Pode confiar. Então, por isso que a nossa décima quarta questão, ela é a letra C, tá? A Adriana, está como levantar alguma dúvida ou não? Será que ficou mesmo? Não? Não, sim. Enfim. Dúvidas aqui nessa questão? Acho que não, né? Acho que ela é bem enfática, vamos dizer assim. Dá para a gente sacar direitinho ela, tá? Vamos para cá, vamos continuar com ela. Deixa eu só... Coisar aqui, porque eu acho que eu mexi, porque estava quieto. Peraí. Pronto. Vamos lá. A próxima questão, décima quinta questão. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, décima quinta questão. Beleza. O Ministério da Integração Nacional, por meio da superintendência de desenvolvimento da Amazônia e da diretoria de planejamento e atuação de políticas, desenvolveu, aprovou em 2012, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, PRDA. Esse plano apresenta um conjunto de desafios, programas e objetivos estipulados a nível nacional para o desenvolvimento da Amazônia. Dentro dos desafios, destaca-se o número 04, promover a inclusão social e produtiva da Amazônia. Nesse sentido, o documento apresenta o programa, o destino à educação, 11 destinos à educação e responsabilidade do Ministério da Educação, que tem como propósito formar recursos humanísticos da Amazônia Legal para atendimento às demandas do desenvolvimento social e econômico e ambiental da região. Sobre os objetivos desse projeto, marque V ou falso, tá? Você vê que, por exemplo, gente, olha, de boa, é uma questão extremamente contestável. Por quê? Porque você não precisa saber sobre um programa que ele, de fato, veste sobre a Amazônia, tá? Não é propósito. Então, aqui, essa questão, ela é uma questão extremamente, como é que eu posso dizer, contestável, sim, tá? Ela tem uma contestação, você, lógico, né? Vai fazer, a gente vai fazer aqui, vou trazer para vocês, mas, assim, você não tinha na edital essa situação. Reduzir o analfabetismo da região, garantir a universalização do acesso e permanência da conclusão da educação básica de qualidade, tá? É verdadeiro, porque isso aqui está em consonância com todas as educações, com todas as normas e as diretrizes de educação, tá? Promover a conservação e o uso sustentável de ambientes singulares e dar alta relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas da Amazônia por meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas, tá? Falso aqui, tá? Principalmente por conta do uso da conservação, promover a conservação e não é conservação, é preservação, tá? Por isso, o termo aqui é equivocado. Expandir, interiorizar, democratizar, qualificar, oferta de curso, educação profissional, tecnologia superior, considerando os arranjos produtivos locais. Verdadeiro. No último, transformar a educação ambiental em disciplina obrigatória do currículo de ensino fundamental e médio. Falso. Tema transversal. Transversal. Mais uma vez falando, tá? Não tinha por que estar aqui, né? Você não é da Amazônia, nós não estamos fazendo nenhum tipo de trabalho com vista a isso, então, muito complicado. Dá para você fazer? Dá. Dá para você saber, por exemplo, essa aqui é a primeira. Se era a primeira verdadeira, você já mata aqui, tá? Por quê? Porque você sabe que tudo é verdadeiro, tá? E aqui, quando eu coloco em transformar, eu também já mato aqui, ó. Tem um falso aqui, tem um falso aqui, tá? Então, você ia brigar aqui nessas duas para saber qual era a verdadeira, qual era a falsa, no caso, aqui na sequência, a letra D de dado, tá? Na décima sexta questão, no desenvolvimento da educação brasileira atualmente, foi acrescentado nos quesitos legislação fundamental e procedimentos de educação básica, o imperativo de que o controle educacional seja feito pelas instituições públicas instituídas. Considerando que a história da humanidade está interligada à educação, entende-se que a escola surgiu a partir de uma necessidade social. Beleza. Assinado alternativo que apresenta o pensamento filosófico, compreendido pela educação. Show. Educação o quê? O que ele quer dizer com essa vista da educação? É uma educação primitiva? É uma educação oriental que a gente utiliza? É uma educação tradicional? Não, tá? A nossa educação é uma educação que vem dos gregos. Você tem, por exemplo, a pedagogia, que é exatamente o nome grego, tá? Pedagogia ou paiagogos, ou seja, aquele que conduz a educação. Então, dentro da ideia da pedagogia, você tem outros nomes também, como, por exemplo, a própria didática. A didática também é oriunda dos gregos, tá? O didai, ou seja, tá? O pensar sobre a educação. Por isso aqui, sempre, a educação ela vai ter. Enquanto pensamento filosófico, a gente vem com relação à educação filosófica. Mas é uma questãozinha mal construída, viu? A questão, ela te induz ao erro, a partir do momento que ela não é clara daquilo que ela quer. Poderia, que pelo menos no comando da questão, ser um pouco mais claro com vocês. E aí, décima sexta, letra D, porém, fica aqui a minha contestação. Vamos lá. A educação formal brasileira iniciou no período brasileiro colonial, com as chegadas jesuítas em 1549, sob a orientação do padre Manuel da Nóvela, tornando assim os responsáveis pela instrução e catequização dos povos portugueses. Considerando que, nessa época, o Marquês de Pombal liderava com a implementação da reforma pombalina a sinal alternativo que confirma que foi determinado com o objetivo central desse governo, por partes. O cara construiu uma questão aqui que não diz algo com bugalho nenhum. Vamos lá, de novo, para ver se eu não estou errado aqui na minha conclusão. A educação formal brasileira iniciou no período brasileiro do Brasil Colônia, com a chegada de jesuítas em 1549, sob a orientação do padre Manuel da Nóvela, tornando assim os responsáveis pela instrução e catequização dos povos portugueses. Ponto. Considerando que, nessa época, quando ele fala que nessa época, eu vou subentender que o Marquês de Pombal era desse período aqui. E aí, você pode ser conduzido a um erro. Mas, quando ele fala nessa época, ele está falando do Brasil Colônia como um todo. Porque o Marquês de Pombal é do século XVII. Desculpa, estou sendo mais exato. Século XVIII, porque estamos falando aqui do Marquês de Pombal na época viradeira. Ou seja, é um século XVIII. Não tem nada a ver com o século XVI. Então, vamos lá. Pombal liderava a implementação de uma reforma pombalina, que, assinado alternativo, confirma que foi determinado. Bom, com a reforma pombalina, você vai ter aqui a implementação de um ensino laico. Por que, Bruno? A implementação de um ensino laico. Porque, com essa reforma pombalina, os nossos amigos jesuítas, eles são expulsos, porque, teoricamente, eles desviavam dinheiro da coroa portuguesa. E aí, eles são expulsos. Passando o Brasil, então, a pouca educação que tinha através de jesuítas, ser agora uma educação zero. Ou seja, uma educação agora na mão do que a gente vai chamar de leigos. São as pessoas que não eram preparadas, que não eram oriundas da igreja. Por isso, a letra C de casa é o único na abalha da questão. Uma questãozinha também, mais uma vez, poderia ser melhor elaborada. Vamos lá. A educação é entendida como uma construção coletiva de produção de conhecimento, da ação social, buscando intencionalidade de sentidos e significados. Diálogo e instrução. E perpassa por todas as práticas sociais. No artigo 10 da educação, abrange. 10 da educação, artigo... Acho que é 10. No artigo 1º, ah, tá. No artigo 1º da educação, abrange os processos formativos de conhecimento. Considerando que a educação está presente em toda a sociedade, que o sujeito recebe informações constitutivas e transformadoras, assinar o que define o tipo de educação no meio da sociedade. Legal, tá? Muito bem. Quem já é nosso aluno sabe que a gente sempre fala de educação, principalmente educação no âmbito das legislações, tá? Deixa eu escrever direito. Não é porque o teto está quebrado que eu não posso escrever direito, não. Falando da educação... Eu tenho uma educação aqui, que ela pode ser formal. Quando eu falo de formal, eu estou falando de educação escolar. Ela é informal. E ela é não formal. Então, dito isso, na 18ª, só tem a letra B. Não tem pra onde você correr, não, tá? Você pode sepnear. Só tem esses três tipos de educação. Formal, informal e não formal. Por isso, letra B. 19ª, tá? A Lei de Diretrizes do Bado de Educação, que é aquilo que está instituído na Lei nº 3.4.9.6, considerando o texto, assinando qual das alternativas abaixo compreende a forma de organização desse sistema de ensino, que, na verdade, é o sistema brasileiro regulado pela Constituição, tá? Vamos lá. Que tipo de sistema é esse, tá? Pelo considerado na questão, aquilo que ele está colocando, está passando um pouquinho ao largo, tá? Mas vamos lá. A gente vai entender o quê? Olha, dentro do sistema de ensino, a gente leva em consideração os processos que eles estão, aspectos estáveis, harmoniosos e dinâmicos, tá? É isso que está dentro da questão na Lei de Diretrizes, Constituição Federal e Lei de Diretrizes, tá certo? Vamos lá. O sistema brasileiro é regulamentado pela Constituição Federal e a Lei de Diretrizes do Bado de Educação, instituída. Desenvolvendo o contexto, assinando qual das alternativas abaixo compreende a forma de organização desse sistema de ensino. Beleza, tá? Então, mais uma vez aqui, estáveis, harmoniosos e dinâmicos, beleza, tá? A letra B. Na décima, aliás, na vigésima questão última dessa noite, sobre o Plano Nacional de Educação, assinando a impressão correta. Só isso, tá? O sistema Nacional de Educação pode ser redefinido ou definido como a unidade de vários elementos intencionais, formando assim um conjunto coerente e operando em sistemas educacionais do país. O sistema Nacional de Educação, sim, compreende todas as unidades, todas as federações, todos os municípios, todos os distritos federais, que estão intimamente ligados à formação da educação formal. Ser formal, tá? B. A Confederação Nacional de Educação é o órgão responsável pela construção do Sistema Nacional de Educação. Não é não, tá? Quem é esse aqui? Vai ser o Conselho Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação é a identidade de um país. Falso é a organização, ou seja, o coletivo dessas unidades. Não foi acertado o encaminhamento da organização da Confederação Nacional de Educação ao articular no tema central, a questão da construção do Sistema Nacional de Educação. Falso, porque foi acertado sim, tá? Eu tenho encaminhamentos de como é que a gente vai fazer isso, inclusive com a União sendo a condutora do processo. Por isso, a letra A, vigésima questão, é a última do nosso simuladão de hoje, tá, meus amores? Muito obrigado pela presença de todos. O item 19 é B de bola, tá? Alexandre, por favor, fica a montagem. Oi, povo. Pois não. Quem tiver aí com dúvida pode perguntar, tá? Tá? Dúvidas? Você pode mandar o gabarito das primeiras questões, porque eu não consegui acompanhar. Posso sim. Deixa eu colocar aqui de novo, replicar ela, tá? Aqui. Só a primeira, a primeira é a letra... Aqui, a letra D. D? D, né? Isso. Bom, tá aqui no chat, tá? Ah, dá certo. A primeira é a coisa da outra direitinha, tá? Obrigada. Pronto. Então, beleza, tá? Oi, Ivanildo, pois não? Olá, novamente, boa noite a todos. Caro professor, a pergunta seria o seguinte. Em relação ao artigo do ensino médio, eu sei que não é o assunto aqui que está pautado aqui no nosso simulado. Esse novo ensino médio. Você pode definir para mim aí, rapidinho, por favor? Eu sei que não é o assunto aqui nosso. Por favor, obrigado. Desde já, obrigado. Mas o novo ensino médio está falando qual? Porque a gente tem um novo ensino médio a cada semana, tá? O que você precisa saber com o nosso novo ensino médio, o que está presente ainda hoje, o que a gente tem, a gente vai chamar de lei 13.415-17, tá? A 13.415-17... Isso aí mesmo. Oi? Essa também mesmo. A 13.415-17, ela vai alterar a LDB em alguns pontos, mas principalmente, porque que altera de fato, você vai ter uma alteração no fundamental, que é a obrigatoriedade agora da língua inglesa a partir do sexto ano, porque não era prevista, tá? E você vai ter alteração também com relação à carga horária. Por quê? Porque a exigência hoje é a carga horária mínima, hoje, de 1.400 horas, dividindo em 200 dias de efetivo trabalho pedagógico, e máxima de 1.800 horas dividido em 200 dias de efetivo trabalho pedagógico. O que que isso, na verdade, sucede? 1.400 dividido por 200 são 7. 1.800 dividido por 200 são 9. Ou seja, eu tô dizendo a você que a partir então, tá? Da data que fora de 2024, ou de 2024, não, 2022, quer dizer, 7 somados mais 5 anos, tá? E aí daria 2022. Desde 2022, a educação de ensino médio, ela passa a ser obrigatoriamente de oferta mínima de 7 horas diárias, com máxima de 9 horas diárias. Então, as redes, elas podem ofertar 7, 8 ou 9 horas de efetivo trabalho pedagógico por ano de, de, por ano geral. Que aí somatiza, então, uma carga horária também pra cada tipo de oferta, beleza? Ok, obrigado. Nada. A coleção... Professor... Oi, professor André. Então, faltou só três questões, a 10 até a 13. E foi na hora que eu cheguei. A décima, a décima, a décima, a décima primeira, a décima segunda, a décima terceira. Eu já cheguei atrasada, porque eu tava na missa, aí eu não acompanhei. Tá sem áudio, professor, a gente não tá ouvindo, eu não tô conseguindo me ouvir. Pronto, pronto, fechou aqui, sem querer. Tá? Aqui, nosso, tá? É só para a parte de magistério, ou seja, só para a didática e a legislação do cassinal. Só que tem outros professores também, que a gente vai trabalhar português, matemática, a parte de conhecimentos societários, como a gente chama, atualidades. Então, temos vários cursos pra vocês, tá bom? Gente, me despeço. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Um grande abraço. Até a próxima. Tô, não, Núbia? Professor, boa noite. Desculpa, eu não tava ouvindo direito aqui, que o meu ladinho tava bom. Professor, esse seu curso de... Tô, tô, Núbia. Professor, esse seu curso, esse seu curso das 10 aulas de didática e legislação, inicia-se quando? Pronto, eles vão marcar com vocês, tá? Só ficar no grupo da gente, no e-mail, que eles vão entrar em contato com vocês, e aí vão marcar pra gente conversar o mais rápido possível, tá certo? É, professor. E aí, vai... A gente vai ter informações no grupo, é, que foi colocado aqui. Exatamente, tá bom? Tá, tá bom. Tá. Vai informar valor, quando inicia, é isso? Isso, estão todos os informes lá, direitinho. Professor, faltou só essa décima, décima, décima primeira, até a décima terceira, que eu não acompanhei aqui. Tá aqui, ó. Botei aqui, ó. Ah, coloquei? Tá certo. Tá no chat aqui, ó, fixado, tá? Certo. Pronto, eu vou fazer o curso do senhor, eu vi. A moça me encostou, muito legal, viu? Que massa, gente, que bom que vocês gostaram. Grande abraço a vocês, tudo de bom, boa noite. E assim, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.